Bom, agora a gente vai até Santo Antônio do Aracanguá, aliás, essa matéria também vai estar lá no nosso Instagram, lá em Santo Antônio do Aracanguá, na região de Aracatuba, para conhecer uma mulher que coleciona troféus num esporte não tão comum aqui pelo interior de São Paulo. É o fisiculturismo e a reportagem é do Fernando Pessoa, bora ver. Quem vê a Mari Patrizia aos 27 anos de idade desfilando nas principais competições do país e do mundo, nem imagina os bastidores desta atleta, de Santo Antônio do Aracanguá, na região de Aracatuba. Logo pela manhã, o treino pesado começa na bike. Chego, faço meu treino, geralmente dura uma hora e meia, uma hora e vinte, quando é superior, depois eu acabo e faço mais uma hora de cardio, então eu fico bastante na academia, é um lugar que eu considero como se fosse minha segunda casa. A sessão de treinamento de cardio busca aprimorar a resistência e a capacidade cardiovascular. A atleta também encontra tempo para as redes sociais. Eu entrei na academia com o intuito de ganhar uma massa muscular, de construir um shape melhor, porque eu não estava gostando de mim, sabe? E aí, naquele projeto verão, para viajar, projeto vai, um coach de Aracatuba, o Fabrício, ele me viu nas redes sociais e entrou em contato comigo, ele falou, cara, você tem potencial para competir, ele já competia há algum tempo no fisiculturismo, e foi aí onde eu resolvi me desafiar e entrar para o mundo fisiculturismo. E quem ajuda a cuidar de tudo é o maridão, que também busca patrocínio para esposa e atleta. A minha função é dar tranquilidade para ela fazer o que ela tem que fazer, que é o mais difícil. Então, eu fecho os contratos, eu converso com patrocinadores, eu agendo as reuniões, os patrocínios, fica tudo por minha conta. A parte burocrática, né? Para ela ter tranquilidade para fazer a rotina de atleta, que é uma rotina muito pesada, que é uma disciplina enorme, né? A alimentação é balanceada e o cardápio é cuidadosamente elaborado para fornecer os nutrientes necessários para a rotina da fisiculturista. Eu vou comer 100 gramas de arroz e 100 de tilápia e uma maçã. Acho que 80% de um shape de um atleta é a alimentação. O que exige um pouco mais do atleta, né? Você acaba comendo menos carboidrato, ingere muita água, tem pessoas que têm dificuldade. Eu tenho um pouco, na semana que vem eu vou começar a ingerir 8 litros de água, aí o bicho pega. Na sala, os vários troféus confirmam o sucesso da atleta. A Mari competiu na categoria Wellness Class A até 1,63, enfrentando outras 18 concorrentes de diversos países da Europa. A atleta também conquistou o título em um campeonato disputado na Romênia no ano passado. Esse aqui eu ganhei em São José do Rio Preto, que foi o overall. O overall a gente compete com as ganhadoras das categorias, né? Então, é o melhor da melhor. Então, esse aqui é o overall. Esse aqui eu competi lá na Romênia, ganhei em primeiro lugar. Espanha, terceiro lugar. Esse último aqui agora, faz duas semanas mais ou menos, eu ganhei na Itália, em terceiro lugar também. E tem esses outros aqui, que é primeiro, Campo Grande, primeiro, São José do Rio Preto, segundo. E a fisiculturista não para. A última competição foi na Itália. Ela ficou entre as três melhores. O campeonato aconteceu em Milão e contou com atletas de várias partes do mundo. O fisiculturismo é a minha vida, é uma paixão minha. Eu, durante muitos anos, não sabia o que fazer da vida, não tinha me encontrado ainda. E nesse momento, eu acho que eu me encontrei. A gente se surpreende de encontrar atletas em locais que a gente não imagina. Quem ia imaginar que em Santo Antônio do Aracanguaca é uma cidade super pequena e ia ter uma super atleta, uma power atleta desse nível, que disputa no mundo inteiro e tem que colecionar títulos. E esse campeonato overall que ela mostrou aí, que é o troféu maior, é o campeão dos campeões. Então, assim, juntos os campeões de cada categoria fazem ali uma disputa e o campeão de todas as categorias ganha o overall. E a Mari tem aí o overall. Cara, é um prêmio muito forte, sensacional. Parabéns aí para ela, para o maridão que ajuda também. Muito bacana. É isso aí. Mari, um grande abraço para você, um grande beijo para você. O seu marido também, que cuida muito bem aí de todos os negócios, né? Para você ficar à vontade para treinar. E a cidade de Santo Antônio do Aracanguá, né? Orgulho aí para a cidade ter um atleta desse quilate na cidade, né? E treinando lá na cidade, isso que é legal. Morando lá, levando o nome para fora. Isso que é legal. Para essas cidades pequenas, para os moradores, isso é muito legal. É muito orgulho mesmo. Toda cidade pequena tem ali um pessoal, uma pessoa que se destaca mais. Isso é muito bacana. Isso é muito bom mesmo.